Olá pessoal do Master Grill, olá o senhor Ayrton e toda turma lá, gente fina né, pessoal do Master Grill, tá mandando pra nós aqui ó, eFood, isso aqui que é eFood Dona Maria, explica você que é conhecedora. iFood. iFood, obrigado hein, é iFood. Agora o Master Grill tá no iFood. Conhecedora mesmo, aqui na produção é a Dona Ana né. Ela que sabe tudo de aplicativo, mas é um aplicativo Neto. Que você entra lá, pede a comida e vão entregar a comida, é isso? É isso mesmo. Olha o Master Grill rapaz, inovando aí, então se você for pedir seu almoço, você entra lá no iFood, é isso ó, falei bonito agora. E aí você tem lá a oportunidade de você pedir sua comida e chega na sua casa, através do aplicativo né. Legal isso né, modernidade tá aí então, é o Master Grill, isso tá na modernidade. Tem como colocar pra nós? Eles mandaram pra nós? Coloca na tela pra gente poder mostrar aqui. Olha, tem imagens da chuva também chegando, se você tiver imagens da chuva, pode mandar pra nós. 2534 no 234, você liga, conta, como é que foi a chuva aí, participa, concorre aos ingressos e você também, também pode mandar pra nós. Tá aqui ó, novidade, agora o restaurante Master Grill também está conectado no iFood. Faça o seu pedido, aproveite, olha que legal, não cobramos taxa de entrega, fica na Benjamin Constant, 489. Você entra lá e pode pedir e vem assim bonitinho né cara, olha que legal. Gostei hein senhor Ayrton, o senhor tá moderno não? Tá moderno. Eu vou pedir, esses dias eu quero ver, eu quero pedir também, quero usar esse aplicativo, eu nunca usei. Tá aí o aplicativo que você pode pedir o seu almoço delicioso lá do Master Grill. Um abraço a todos os funcionários do Master Grill.